Vejo Com esta multidão Que não caminhar sozinha Com esta multidão Caminhar O Deus que fez o céu, a terra e o mar Com esta multidão Caminhar O Deus que fez o céu, a terra e o mar E esta multidão Que vai caminhando De vestes brancas Em direção A Nova Jerusalém E vão cantando Um coro celestial E esta multidão Que vai caminhando De vestes brancas Em direção A Nova Jerusalém E vão cantando Um coro sem deixar Vejo Vejo Que o Deus da multidão Já está Operando Agora Aqui Ora e para que Para que Como esta multidão Caminhemos Para o mesmo lugar Que é Nova Jerusalém Nova Jerusalém Cidade De gozo De gozo Estão cantando 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 No coro angelical E lá E a multidão Que vai caminhando Receberá um galadão E com os anjos de vestes brancas Para sempre cantarão Cantarão E com os anjos de vestes brancas 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 Espírito Santo E com os anjos de vestes brancas E com os anjos de vestes brancas Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E com os anjos de vestes brancas 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 O divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, tem forças, porém, o medo e expirou. A luz e as trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, O Filho de Deus, traz o bolso e o véu, da separação, Nos dando a graça, a paz e o perdão. Eu ouvi, eu ouvi, clamou o seu batalho, amava o Pai, o divino Jesus. O bom Redentor, de novo clamou, tem forças, porém, o medo e expirou. Eu ouvi, eu ouvi, clamava o Pai, o divino Jesus. O bom Redentor, de novo clamou, tem forças, porém, o medo e expirou. O bom Redentor, de novo clamou, tem forças. O bom Redentor, de novo clamou, tem forças. Está vendo aquele homem, é um crente diferente. Não tem casa pra morar, roupa nova pra usar, mas está sempre contente. Dia e noite, noite e dia, com a mesma alegria, ele ora ao Senhor. De buscar ele não cessa, a resposta vem depressa, quando chora no Senhor. O crente fiel, Deus ouve sua oração. Quando dobro, zoe, ele ora, a resposta vem na hora, através da oração. O crente fiel, Deus ouve sua oração. Quando dobro, zoe, ele ora, a resposta vem na hora, e entrega em suas mãos. E quando o vento sopra, este crente não se abala, não. Jesus está ao seu lado, este crente é guardado, através da oração. Dia e noite, noite e dia, com a mesma alegria, ele ora ao Senhor. De buscar ele não cessa, a resposta vem depressa, quando chora no Senhor. O crente fiel, Deus ouve sua oração. Quando dobro, zoe, ele ora, a resposta vem na hora, através da oração. O crente fiel, Deus ouve sua oração. Quando dobro, zoe, ele ora, a resposta vem na hora, através da oração. O crente fiel, Deus ouve sua oração. O crente fiel, Deus ouve sua oração. Quando dobro, zoe, ele ora, o Senhor manda a vitória, e entrega em suas mãos. O crente fiel, Deus ouve sua oração. 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 Aceitar a derrota voltando atrás Os que retornam só perdem Os que prosseguem recebem Com alegria de Deus A vitória é coisa de Deus Vitória é coisa de Deus Vitória, crente não conta derrota Porque em Deus só tem vitória Não é coisa de Deus Calúnias, intrigas Envolver-se em brigas Criar divisões Não é coisa de Deus Viver desunido, triste e abatido Por não perdoar o irmão Não é coisa de Deus Deixar a vitória Aceitar a derrota voltando atrás Os que retornam só perdem Os que prosseguem recebem Com alegria de Deus A vitória A vitória é coisa de Deus 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 É coisa de Deus A vitória é coisa de Deus A vitória é coisa de Deus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ao Deus a promessa O Santo Espírito me concedeu Eu louvarei Eu louvarei Não me envergonho Do Santo Evangelho O poder de Deus A graça me foi dada O sangue remitou A porta aberta O caminho santo a Jesus louvarei Louve você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Louve você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Louve você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Louve você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Louve você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Louve você também E quem está de fora Todos os que tem fôlego a Deus Deu um glória Louve você também E quem está de fora Música A cada passo que dou Tem um preço a pagar Seguindo ao meu Senhor A recompensa me dará Não desistirei Vou seguindo a caminhada Mas na metade da estrada passei Vou pra cidade do meu rei Se amo, me odeiam Se aceito, me desprezam Sou rejeitada pela escolha que fiz Escolhi o meu Jesus Se entendo, me criticam Se compreendo, dão gagalhadas Não sou nada, não sou nada Dizem Mas vou seguindo a minha estrada Não sou nada, não sou nada Dizem Mas vou seguindo a minha estrada Espero em breve chegar Quem ri por último, ri melhor Não há problema E se aqui Sou rejeitada por amar Levaram Jesus A cruz Nenhum mal Nenhum mal ele fez Não será pelo desprezo Que deixarei o meu rei Se amo, me odeiam Se aceito, me desprezam Sou rejeitada pela escolha que fiz Escolhi o meu Jesus Se entendo, me criticam Se compreendo, dão gagalhadas Não sou nada, não sou nada Dizem Mas vou seguindo a minha estrada Não sou nada, não sou nada Dizem Mas vou seguindo a minha estrada A cada passo que dou Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória O fogo vai descer O anjo vai descer Você vai receber mais Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória O fogo vai descer O anjo vai descer Você vai receber O Senhor está no teu barco Você não irá naufragar Ele permite muitas coisas Mas a vitória sempre dá Esse vento que sopra É vento para te testar Se você está confiando Esse vento vai se acalmar Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória O fogo vai descer O anjo vai descer Você vai receber mais Revolta a glória O fogo vai descer Revolta a glória No meio da congregação Vai dizendo glória a Deus Aguente a prova, meu irmão Jesus, Cristo está te vendo Diz, meu filho, não desista, não É assim mesmo que eu te quero E assim terás teu galadão Revolta agora, o fogo vai descer Revolta agora, o fogo vai descer Revolta agora, o fogo vai descer O anjo vai descer, você vai receber mais Revolta agora, o fogo vai descer Revolta agora, o fogo vai descer Revolta agora, o fogo vai descer O anjo vai descer, você vai receber Pra você que está sofrendo Com a alma angustiada Cercada de mágoas Com problemas Dessa vida Você fica todo lado Chorando está seu coração Escute o que vou lhe dizer Jesus Cristo ama você Não aceite a derrota O seu Deus é de vitória Ele tem todo o poder Está chegando o varão Ele é de fogo, meu irmão Acabe agora com seu pranto Pois o santo, santo, santo Veio pra te abençoar Quanto a dor e desespero Você diz não ter mais jeito E até te faltam forças Pra ir em frente Caminhar Enfraquecido Enfraquecido te encontras No deserto tu estás Escute o que vou lhe dizer Jesus Cristo ama você Não aceite a derrota Não aceite a derrota O seu Deus é de vitória Ele tem todo o poder Está chegando o varão Ele é de fogo, meu irmão Acabe agora com seu pranto Pois o santo, santo, santo Veio pra te abençoar Acabe agora com seu pranto Pois o santo, santo, santo Veio pra te abençoar Amor Amor Receba aí, agora Receba aí, agora Receba aí, agora Esse varão com tua vitória Receba aí, agora Receba aí, agora Receba aí, agora Esse varão com tua vitória Meu irmão de glória a Deus Chega de ficar calado Dê um glória a Jesus Satanás vai ser derrotado Receba aí, agora Receba aí, agora Receba aí, agora Esse varão com tua vitória Receba aí, agora Receba aí, agora Receba aí, agora Esse varão com tua vitória Quando quem te glorifica Deus derrama o seu poder Visitando toda a igreja Dando vitória àquele que crê Receba aí, agora Receba aí, agora Receba aí, agora Esse varão com tua vitória Jesus Cristo lhe convida Vem pro fogo, meu irmão Vem ligado, vem ligado Receber esta nova unção Se você está duvidando Escute o que vou lhe dizer Jesus Cristo está passando Com a benção Receba aí, agora Receba aí, agora Receba aí, agora Esse varão com tua vitória Receba aí, agora 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 receba aí Contra a vitória, receba aí, agora receba aí, agora receba aí, agora esse varão. Contra a vitória, receba aí. Havia um pescador, pescava almas também. Falava sempre do amor, sua mais sagrada do bem. Havia em seu olhar, o brilho do homem que tem. A paz no seu coração, e a cura em suas mãos. Eu só cantei pra dizer que este nome é luz. E pra lembrar a vocês, que o amor sempre conduz. É um sentimento que é Jesus. A paz no seu coração, e a cura em suas mãos. Eu só cantei pra dizer que este nome é luz. E pra lembrar a vocês, que o amor sempre conduz. É um sentimento que é Jesus. Havia um pescador, pescava almas também. Falava sempre do amor, sua mais sagrada do bem. Havia um pescador, pescava almas também. Havia um pescador, pescava almas também. E pra lembrar a vocês, que o amor sempre conduz. É um sentimento que é Jesus. E para lembrar. Uma das que eu estou. É um sentimento que caiu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De novo clamou Sem forças, porém O mestre expirou Não se maldizia Da ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Lideram vinagre Jesus recusou Sentindo agonia Da morte e da dor Elohim, Elohim Clamava o sabatã Clamava o Pai O divino Jesus O bom Redentor De novo clamou Sem forças, porém O mestre expirou A luz se fez trevas A terra tremer Morrendo na cruz O Filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão A paz e o perdão Elohim, Elohim De novo clamou Sem forças, porém O mestre expirou Elohim, Elohim Clamava o Padre 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 O mestre esperou